Bom, salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês, já em cima da motoca do Jojo, né, malandragem? Ontem ela foi pra São Paulo, pegou uma chuvazinha no meio do caminho, né, malandragem? Mostrei pra vocês, mas enfim, rapaziada, começando o vídeo já no corre, porque hoje o dia está cheio e eu estou saindo agora só para buscar a minha encomenda da Growth. Enfim, no vídeo anterior eu acho, né, mas enfim, no vlogzão anterior eu disse que ia buscar, porém, o correio mudou o horário de abertura dele, agora está abrindo às 11 horas a malandragem. E aí eu tinha que estar em São Paulo ontem às 10, né, ou melhor, saí daqui de Campinas às 10. Então o Jojo Jones deixou para ir buscar hoje e hoje temos também a gravação do nosso quadro Galera do Bairro e eu vou entrevistar, velho, um cara foda, simplesmente o cara que me presenteou com a cadeira, a cadeira não, perdão, a bicicleta que eu dei pra minha mãe e eu vou entrevistar ele porque, velho, o cara ele é cadeirante, faz musculação, a esposa dele é intérprete de libras, então assim, tem uma história da hora pra contar pro Jojo. Vamos subir mil graus. Beatriz está comigo, inclusive, porque ela vai me ajudar porque é uma puta cachona a encomenda da Growth, né, uma landragem. Mas enfim, rapaziada, só começando o vlogzão de hoje, Sambare Lover. Aê, malandragem, tá na mão? Agora a Bia vai me ajudar a levar. Sambare Lover. Só não tá mais Sambare Lover, rapaziada, porque infelizmente o Jojo teve um probleminha com o arquivo de áudio, eu não sei por qual motivo, eu fiz um unboxing aí pra vocês da minha cota, porém saiu sem o áudio. Então o Jojo está aqui pra avisar pra vocês que eu tive esse probleminha, mas rapaziada, peguei bastante coisa na minha cota, peguei polivitamínico, peguei dois galõezões, inclusive, peguei um rosa pra Beatriz, um transparente pra mim, graças a Deus o meu whey chegou, meu whey sabor beijinho e chocolate branco, malandragem. Dessa vez eu inclusive peguei pela primeira vez a albumina, fiquem até o final do vídeo que o Jojo vai falar pra vocês se a albumina da Growth sabor morango é gostosa ou não, porque eu tomava albumina, rapaziada, há muitos anos atrás, ou melhor, tomei há muitos anos atrás, né, e era um gosto muito ruim, mas é porque eu tomava sabor, ou melhor, sem sabor, né, naturalzão. Mas é isso, rapaziada, acompanha o restante do vídeo, detalhe, a minha mãe chegou aí, o Giovanni, o Léo também, pra gente trabalhar, e o primeiro take também, infelizmente, o arquivo de áudio foi corrompido. Então, vamos dar continuidade do vídeo, cês me perdoem, mas não foi culpa do Jojo, pô. Erros acontecem. Hora da mamadeira. Rapaziada, eu sou um ótimo coach, porque eu sou coach agora do espiar, e os espiar tão trabalhando, e aí eu falei pra eles, olha, vamos fazer um lanche da tarde saudável, né, vamos, comprou os pão, pão, pãozinho, entendeu, ovinho, e aí eu saí pra levar minha mãe, eu falei pros caras, comem, os caras comeram um, duas fatias só de pão, os caras tão aguentando firme na dieta, mas aí eu preparei uma mamadeira pra eles. Ô, Léo, quer uma mamadeirinha? Você não, você vai tomar uma mamadeirinha. Na coquiteleira nova, você vai ser o cara que vai estrear a minha coquiteleira, chegou hoje. Aí sim. O coach liberou. Não é isso? Uma dozinha de whey, vê o que cê achou do sabor, vamos lá. Detalhe, tá com água, né? Bonzinho? Gostoso, gostoso. Ah, sabor, sabor beijinho, pode tomar, viu? É pra bater uma proteínazinha legal, pô, cê não comeu quase nada de proteína, viu? Tô, chocopinho. Vale logo, agora vamos outro. Ô, Tchernão, tô picando, pô. Não, não entra, não entra, não entra, fica aí, fica aí. Hora da sua mamadeira. Hora da sua mamadeira. Mamadeira? Dá uma mamadinha. O que que é isso? Vê qual é o... Olha o LED, vê. Vamos ver a reação dele, velho. Então, olha aí. É leitinho mesmo, é leitinho, é leitinho, é leitinho. É, é oi. Vê, me fala o paladar. Ó, já tá manjando, é oi. Vê. Eu não sei dizer que você é por esse, não. Mas tá gostosinho. Tá gostoso. É, malandragem. Esse é o meu sabor favorito agora, top 1. Chegou hoje, eu vou ir de beijinho. Beijinho, ah, beijinho. Você é um barilhão, viu, Júlio. E aí, e aí, olha aqui, rapaziada. O jeito que tá nosso cenário. Nós resolvemos mudar do... Eu tomei metade do seu whey, podia? Não, mas qual tomou é seu, eu fiz pra mim. Ah, é pra mim? Tomou? Ah. Eu te fiz a mamadeirinha mesmo. Pô, então beleza, tu não sabia que era pra mim exclusivo. É, só seu. Tô até com bigodinho de whey. Eu fiz pro Léo também, é, rapaziada. Nós tá... É brincadeira entre mil aspas, né? O bagulho é sério, o Léo tá focadão mesmo. Tomou café hoje sem... O Giovanni ia tomar café. Na minha frente, cadê o açúcar? Que corajoso, né? Cadê o açúcar? Eu achei que o meu era ganhar massa. Não, ele ainda... Não, ele ainda me mete uma assim. O Igor, quando eu me passava dieta... Porque o Igor já te passou de dieta, né? Não, não vai falar isso não, o Igor vai ficar chateado. Vou falar. O Igor, era só no café, o Igor, que eu não tirava o açúcar. O resto eu fazia tudo certo. Escuta, foca em mim. Deixa eu denunciar. Ele falou assim, o Igor mandava eu tomar café sem açúcar. Eu nunca tomei sem açúcar. Sempre tomei com açúcar. Mas, em minha defesa... Eu tô com bigodinho de whey mesmo? Não, não tô não. Não, mas em minha defesa, era só o açúcar. E eu reduzi o café. Eu não tomava sem, mas eu colocava um pouquinho menos. Errou e ainda ele tava lá. Não, tô acertando. Ah, só o açúcar, pô. Sofrendo, comendo 1% os ovos, aveia. Nem gosto de aveia, comendo aveia pra caramba. É, mas é verdade. Você não gosta de aveia? Eu não te passei aveia, né? Você passou aveia... Ah, na última refeição. É porque, rapaziada, na última refeição eu passei uma panquequinha pra eles. E aí a panquequinha é 20 gramas de aveia, 4 claras, mais uma banana na hora de dormir. Aí ele bate no cultivador, canela a gosto, o adoçantezinho. Maravilhoso, mas nada de açúcar, hein? Se usar o açúcar na panquequinha é mancado, hein? Você vai... Depois, se não tiver resultado, cai no meu cu, que eu sou o coach. E mel? Pode? Mel é esse. Mel é natural, pô. Aí, rapaziada, gravamos o programa, a galera do bairro. Agora a sala tá cheia, malandragem. E aí? Aqui quem temos aqui, Lê, nosso querido Fábio. Tem aqui a rapaziada que foram. Dá um salve aí. Ó, aquele salve. Tô aqui com o monstro, o monstro. Enfim, rapaziada, acabamos de gravar agora. Pra quem quiser ver o galera do bairro com o meu mano, Fábio. É só... Na verdade, eu não sei se esse vídeo já saiu ou se... Enfim, vai sair ou já saiu. Se já saiu, tá aí no card. Mas enfim, Fabião, foi de boa? É o prazer, viu? Obrigado de coração, valeu. De satisfação, pô. Eu, inclusive, quando eu vi de longe a camisa, eu falei, será que ele veio com a camisa de olho de novo? Pela mãe do guarda aí. Não lava, não. Ele falou, tira do corvo. O que foi? Ah, e aqui, rapaziada, ó. É um no sofá, outro correndo. Mas enfim, e agora nós estamos saindo rapidão pra ir treinar. Você vai treinar, Giovanni? Vou treinar, né? Fui coagido a participar de um projeto que eu tenho que treinar. Não, eu trouxe roupa. Eu vim preparado pra treinar. O Léo veio preparado? Você veio preparado, Léo? Como é? Você veio preparado pra treinar? Já nasci preparado pra treinar. Olha isso aqui, rapaziada. O próprio Léo estronda aqui, ó. Léo, vem puxar o seu desse projeto. É isso aí, meu amor. Ele fez o projeto? É isso aí. Agora nós estamos saindo porque nós vamos iniciar esse projeto. E, Lê, o que você achou? Vai ser tranquilo na hora de interpretar? Vai dar trabalho, hein? Mas vai sair, vai sair, vai sair. Vai? Que top. De verdade, meu amor, tô muito feliz, viu? Obrigado por vocês serem top. Eu vou comprar uma câmera que vira um visor. Você vê? Ah, não. Mas é por causa que tem um negócio aqui na frente, ó. Entendeu? Ele fica toda hora soltando o microfone. Na hora lá você tava interpretando atrás e eu meio que não tava sabendo se eu tava te pegando e tal. Mas enfim, rapaziada. Ali é brabo. E aí, malandragem, agora são 10h42 e nós estamos na frente do santuário. Giovaneira, aí. Léo. Trabalhar mais? Salve. É, malandragem. O que que mudou no outro? De um vídeo pro outro, só perdi a barra da calça. Os caras colocaram uns shorts e vão treinar agora. E é isso, malandragem. Focado. O Léo tá na disciplina mesmo, literalmente. O Giovane vai começar a partir de hoje. O Léo já tá focado, já. O Léo já é o primeiro... De verdade, tô feliz com o Léo. O Léo é um ótimo aluno, sabia? Eu mandei o protocolo pra ele de madrugada. Quando foi de manhã, ele já mandou foto da tapioca com o ovo lá. Você não. Você já comeu tapioca, Léo. O Léo tá foda. O Giovane comeu Nutella. Vou até contar. Eu não comi tapioca, eu comi só o ovo. No café. Pra eu e o Giovane se sentir menos mal, né? É isso. É, entendi. E exagerei nas frutas, foi mal, mano. Desculpa. O Léo chegou e falou assim pra mim, ô, eu sempre como fruto assim, aleatório. Eu posso ficar comendo fruta? Posso comer fruta toda hora? Posso comer fruta toda hora? Eu falei, meu, Léo, não é o ideal. Frutose. Mas, enfim. Filioso, mano. É. Enfim, rapaziada. Nós vamos, inclusive, vocês não vão ver nada aqui agora. Porque nós vamos gravar um vídeo especial. Ah, o barulho. É o barulho. É o iFood. Somebody love. Não é iFood? Não é iFood? Ih, não é iFood, não. Enfim, nós vamos gravar um vídeo agora. Eu não sei se já saiu ou se vai sair pra vocês explicando sobre esse projeto. Bom, senhoras e senhores, depois de um dia bem cansativo, porém bem produtivo, nós entramos 10h40 na academia e saímos 1h30 da manhã porque nós gravamos o primeiro episódio desse projeto que vai se chamar, inclusive, rapaziada, da água pro vinho. Ou melhor, errei. É do vinho pra água. Mas calma que vocês vão entender no próximo vídeo porque que se chama do vinho pra água. Mas, enfim, eu tô bem empolgado com esse projeto. Os meninos também estão bem empolgados. E é um projeto que se trata de dois caras sedentários que não tem um lifestyle fitness, né? Um deles, inclusive, curte tomar uma bebidinha, um destilado. Então, é um projeto que tem o intuito de motivar vocês que não são marombeiros, vocês que acompanham o Joe Jones que não são atletas, mas que, com toda a certeza do mundo, é possível que evolua, né? Tem um resultado bem bacana e, principalmente, sem sofrer tanto, né, Joe Jones? Tudo dentro dos conformes. Mas, enfim, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e tamo junto, rapaziada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.